Olá pessoal, tudo já é com vocês? Espero bem que sim, porque eu prometi que a gente voltava para poder mostrar o nosso outro cliente, né? Então, já tudo escuro, como podem conferir aqui na lateral, estive ali na condução, eu aqui quase chegando ao cliente, quando chegar no cliente, já está ali com 3 horas e meia, então quando chegar lá, já muda o motorista de novo, aí vai ser minha vez de conduzir para continuar, né? Ah, então vamos lá, mostrar a nossa chegada ao nosso segundo cliente aí, para poder ficar vazio esse reboque, então, bora lá virar a câmera e acompanhar nossa viagem no tour. Pronto, gente, estamos aqui na A4, tá? Vamos aí sair na próxima saída, gente, a gente já está a 4,5 km do nosso cliente, né? Então, a gente vai aí descarregar, é o segundo cliente do dia que a gente está fazendo, eu mostrei o primeiro aí para vocês no vídeo anterior, então, a gente agora está indo para esse, para poder terminar e ficar vazio, depois ver o que a gente vai fazer, né? Então, a gente está aqui já saindo para a cidade, estou aqui acompanhando o GPS também aqui, na mão, então, saí daqui a 299, acho que passou ali. Steve, você quer dar um oi para o povo? Beleza, pessoal, é nóis de novo, hein? Mais uma, para terminar o dia. A noite. A noite. Apesar de que a gente não termina, né? Aqui, né? Não, aqui não. Quando ficar vazio aqui, ainda vai seguir, só se aqui estiver fechado o cliente, aí é outra história. Se estiver fechado, porque assim, pela internet, diz que está fechado, mas, geralmente, quando na internet fala alguma coisa e eles mandam descarregar, é porque eles trabalham, né, internamente ali para descarga, então, a gente sempre arrisca aí, claro, a gente tem que chegar no cliente para conferir, né, se está fechado realmente ou não, mas, em princípio, eu acho, aí, eu chego na Bailein, a gente descarrega, sim. Agora são 11 horas e 2 minutos, acabou de ficar escuro, gente, que até às 10 da noite ainda estava bem clarinho, bem clarinho. Aí, agora que é assim, agora está escurão aí, não dá para ver nada. Só dá ainda para ver alguma coisa, porque o Chip está com, como que fala? O farol alto ligado, né? Então, vamos aqui para a rotunda. Você consegue ver aqui, Chip, ou não? Sim. Consegue? Foi melhor eu acompanhar? Não, não consigo ver. Eu posso ficar aqui. nos dois, né? Nos dois. Aqui tem o quê? O restaurante? Vamos ver se vai estar fácil, né? Pelo menos tem aqui o polígono para poder acompanhar, ver se eu acho o nome do polígono. Vou colocar aqui para vocês, assim, de frente. Aí, vamos lá, dar uma olhadinha. Espero que seja aberto, né? Que a gente já depois descansa mais... É, descansa. Se estiver aberto, é descarregar. E ainda tem que andar bastante, né? É. E falta muito. Falta bastante. E aí, depois a gente segue para Algecira, vazio. Então, com isso, tem que descarregar aqui. Tudo calminho, gente. Tudo calminho, todo mundo dormindo. Só os trabalhadores, né? Olha, 31 graus, marcando ali no negócio. Não é? Tá quente, tá bafado. Tá louco. Tem um polígono industrial aqui para o meu lado. Não sei quem tá bom, não. Tá pra frente. Tá pra frente. Tá pra frente. Então, vamos acompanhando, galera. Tem uma bomba aqui que é dessas mais baratinhas. Não tem funcionário. Tem até um lava-jato do lado também. Aqui, sabe que região é essa, Chico? Não, essa aqui não sei não. Não, só olhando no mapa, né? É. Porque aqui é tudo por regiões, né? Então, você tem que passar para outra? Não, deixa eu ter que sair aqui. Não, deixa eu ter que sair aqui. Carreteira Madrid. Não há a ver. Será que tá certo? Olha, eu tô seguindo aqui o GPS. É. Nossa, outra bomba aqui. Um euro e vinte e quatro. Nossa, rotulei. De onde aqui? Polícia. E, ó. Aqui, minha filha, a polícia tá sempre fiscalizando tudo, tá? A guarda civil aqui é muito boa. Eles fiscalizam. Tá vindo atrás. Não deu pra mim, mas tá vindo aí atrás da gente. Daqui a pouco tem espaço da gente. Espero que passe mesmo, né, Chico? É, tomara que passe. Vai embora. Vamos chatear. Uma hora dessa, uma hora dessa, chatear, se atrapalhando. Ó, um hotel. É um hotel. É um hotel bonito. Movimentado. Uns carros ali, tem bastante carro. Do lado, cerâmica. Vamos lá. É, manda virar pra cá. Esquerda. É, polígono industrial. Vamos ver se é esse, né? Não tá aparecendo o nome do polígono. Eu vou ficar atenta, né? Não, a polícia foi pro outro lado. A polícia foi pro outro lado, galera. Então, deixa eu ver aqui. Já falta só 400 metros. É, principalmente, é nessa rua mesmo. Ramoneda. Bailem. Então, a gente tem que estar por aqui. Deve ser que é uma coisa branca, lixo. Vamos lá ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o nome. Ramoneda Bailem. Vamos lá, vamos lá. Onde tu está? Onde tu estás? Tem um caminhão aqui parado. Vai parar aí também. Deixa eu uma olhadinha aqui. Tem outro aqui. Aí diz quem é onde. Aqui diz, cadê? Que nós chegamos. Que é aqui. Nesse, onde está esse... Esse caminhão parado. Tá vendo aqui? Mas do lado tem um armazém. Mas parece que é de vinho, né? Não sei. É daqui, ó. Nessa GLS. Que o nome mesmo não vejo. E parece que está tudo fechado, né? Sim. Então, a gente vai procurar aqui melhor. Não sei se dá para ir para frente. Aqui está aberto. Não, mas aí é fruta. É fruta. É fruta. Tem até um negócio ali aberto. Então, pergunta ali onde é. Não, mas ali não é. Eu vou entrar aqui na outra rua aqui, porque ele é fruta. Sim. Então, a gente vai dar aqui uma olhadinha onde é e já voltamos com vocês. O que está por aqui está tudo fechado, né? Tem aquele lá aberto. A gente vê chegando. Não tem nome nesse armazém. Então, vamos procurar. Ó, gente. A gente só fez a volta e achou esse negócio aqui que fica na lateral. O que é esse documento aí? Vai lá. Então, vamos ver se é aqui. Que está aberto. Esperamos que é. O vento está tudo funcionando. Vamos ver se é aqui. Pronto, gente. É aqui mesmo. O Chibi já viu. Então, agora aqui só estacionando. Vou mudar até para filmar daqui, ó. Chibi colocando ali no lugar. Aqui. E mais um chegando aqui também. Ó. Vamos filmar aqui desse lado. Ó. Bem encostadinho. Olha. Vou tentar me apoiar aqui para não ficar tremendo demais. Só para vocês terem uma visão aqui, ó. Do retrovisor. Como que é a visão. Vou diminuir aqui. Ó. Certinho. Entrou por um bichinho aqui. Ó. Entendeu? Corretinho. E do outro lado também. As portas estão abertas, Chibi? Estou aberto. Ah, tá. Então, praticamente encostado. Tá, galera? Então, cliente aberto. Vamos descarregar para poder ficar vazio e continuar a nossa jornada. Depois eu coloco ali no GPS quantos quilômetros que a gente tem até Algecira. Gente, quando a gente está aqui, né, parado, à espera de descarregar, aí eu estava lendo os comentários, né? Eu vou, assim, de vez em quando vou dando uma lidinha nos comentários. Tinha um comentário do Wilson Lopes no vídeo anterior. Abraço, Wilson Lopes. Aí ele comentou lá, né, Chibi? Qual é o... Quem nasce em Pinto, que é na Comunidade de Madrid, que eu mostrei no vídeo anterior. O que que é, né? Aí eu tive que pesquisar, né, gente? Eu falei, o que que realmente? Até eu fiquei curiosa. É pintenho ou pintenha? Então, fica aí a dúvida tirada, tá, Wilson Lopes? Que a gente sempre pesquisa, né? O bom é isso. A gente brinca, a gente passa informação, vocês perguntam também. Aí a gente dá aquela curiosidade ali, ó. Vai dar uma pesquisada. É isso. Vamos continuar aqui, que daqui a pouquinho isso aqui já tá vazio, pra poder a gente seguir a viagem. Bom, o Chibi já tá aqui trocando os cartões, que agora eu vou conduzir. A gente teve que ligar o ar-condicionado, tá marcando, olha só. 32 graus. Plena meia-noite. Aqui, tá vendo aqui, ó. A gente até já ligou aqui o ar. O ar ligado. Pode dar uma refrescada aqui dentro. E tem agora... Cadê? Não tá dando não o GPS agora. Tá. Então, esse vai ser o nosso trajeto agora. 373 quilômetros. Vamos chegar lá em Algecira. às 5 da manhã, pra poder a gente fazer a nossa pausa. Então, a gente vai aí seguir a viagem, até lá. Ah, anoitada aí pela frente. É isso. Vamos lá, agora sou eu que conduzo. Pronto, gente. Já vamos saindo daqui vazio. Vamos agora fazer a trajetória, anoitada. Só que o que a gente vai fazer? Eu e o Chico, a gente tá quase com a mesma quantidade de horas, né? Já fez... Já sei lá em quanto é isso. 7 e meia. 7, né? Eu tenho umas 4 e pouco. Então, a gente vai agora revezando um pouquinho, né? Se der sono, aí o que a gente faz? A gente vai e vai revezando. Faz duas horas, faz uma, entendeu? Então, a gente vai aqui seguindo. A gente já... Daqui a pouco a gente já despede de vocês. É, já vou despedir aqui. Depois a gente já mostra a estrada, né? Que aí depois eu apago essa luz, que às vezes atrapalha, né? A visão aqui. Então, já vou deixar, ó. Meu beijo pra vocês, tá? A gente vai continuar conversando aqui. Já vou deixar meu beijinho. O Chico tá ali acompanhando o trajeto pra gente sair daqui. Então, já vira agora a câmera, Chico. Thank you. Vamos virar. Merci, gracias. Ó, vira aí. Pronto, aqui já chegamos na rotunda. Vamos virar aqui. Direção aqui que fala Madrid. Só que ali mais pra frente a gente vai acompanhar pra ver aonde é, né? Que nós vamos mesmo. Vamos ver se tá dando certo aqui o trajeto. Então, enquanto isso, vocês vão acompanhando aqui a nossa saída de Bailen. Ou Bailen. Não sei como é que é a pronúncia. Aqui a GPS tá falando. Vou colocar aqui pra... Então... Seguir em frente, né, Chico? Tá mandando aqui. O meu, você manda seguir em frente. Ó, um líder aqui pertinho de onde a gente tava. Se você ficar aqui pra amanhã, né? Precisa de fazer conta. Pior que a gente nem saberia que ele tava aqui, né? Porque... É. A gente não passou por aqui. Ó, o outro aí já caçando uma... Um parque, será? Uma vaga pra poder descansar. Correios. Aqui tá... Ah, vai o carro, isso aqui, ó. Bomba pra caminhões. Carro. É, até que aqui é... Essa cidade aqui é bastante... Bastante grande. Não vi nada a respeito dela, não. Mas é bastante grandinho aí. E a gente vai aqui, né, gente? Meia-noite e quinze. Aqui já tá começando a refrescar com o ar-condicionado ligado. Plena meia-noite. Mas tá bom. Eu prefiro o verão do que o inverno, né? Tá certo. E pra dormir já não é muito bonito, não, né? Dormir mesmo com o ar-condicionado de parque que tem aqui. Mesmo assim, dependendo... Aquece demais essa lata. Aí complica. Muita coisa aqui aberta ainda funciona. Não é meia-noite? Não é meia-noite ali descarregando. Viu um caminhão ali descarregando. Tem muita indústria, né? Muita fábrica. Será que é isso? Aqui? É aqui mesmo. Aqui mesmo. Aí vamos lá seguir pro Porto de Algecira. Que amanhã a gente fica esperando, né? O que eles vão dar pra gente. E fazer uma pausa merecida. A gente tá desde as 10 horas da manhã acordado. Então, é quase aí... Quase 20 horas, né? Não dá 20 horas não, mas... Porque a gente teve cargas, descargas. Então, não dá as 20 horas de condução não. Mas a amplitude aí... A gente vai parar aí. Só 5 da manhã. Ó o dedo duro, ó o dedo duro. E nem tem faixa aqui. Tá vendo, né? Nem tem faixa. Ele já tá identificando sei lá o que aqui. Porque falta pintar. Deve ter mexido aqui na estrada. Então, falta pintar. Então, gente... Vou só terminar, chegar aqui na autoestrada. Pra poder despedir de vocês. E esperando vocês para um próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito, gente. Se inscreva aí no canal. Eu sei que muita gente... É... Assiste pela televisão, né? Que fica melhor a visão. Mas aí, depois, quando vocês desligarem aí esse vídeo. Corre lá rapidinho. Não espera outro vídeo entrar, não. Corre lá rapidinho. Se inscreva no canal. Confira se a notificação tá... O sininho ativado. Pra poder não perder nada do que a gente posta aqui. Nada das aventuras. Ó o papo de cerâmica aqui do lado. Então, manda o seu beijo aí pro pessoal, Chico. É isso aí, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Agora a gente vai... Agora, finalmente... E direção a nosso descansa. Vamos descansar um pouquinho enquanto chegar. Mas a Mênia vai chegar de manhã cedo. Cinco da manhã. Já tem muito chão pra andar ainda, né? De resto, tá tudo tranquilo. Sai aqui, ó. Olha aqui. A Granada. Então, de resto, tá tudo tranquilo. Um forte abraço pra todo mundo. E a gente vai se vendo aí no próximo vídeo, hein? É isso aí, galera. Acompanha a gente também lá no Instagram, tá? Pathy RJ. Chibre Portugal. Instagram separados. Então, confira lá. E não perca nenhuma aventura nossa aqui, ó. Tudo escuro. Vamos aqui seguir para Granada. E aqui a placa. Aqui, ó. Vamos nessa. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente chegando aqui na Autoestrada. Tchau. 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 E aí Obrigado.